Olá, Elton Áviles, estamos de volta aqui dentro do Comando 91 da Pesta Lozzi para falar da Corrida Azul que acontecerá no próximo sábado na cidade de Arapiraca. Corrida já tradicional, em alusão justamente ao autismo e vamos falar agora com a assistente social Maria Ferro para falar desse evento importante, 6ª edição Maria. Então está todo mundo naquela expectativa, está chegando a hora de mais um evento com a marca Pesta Lozzi. Bom dia, Walter, bom dia a todos. Então, é isso, a gente está aí na expectativa para a 6ª Corrida Azul, em alusão ao Dia Internacional do Autismo, que será logo mais no próximo dia 6 de abril, sábado, já próximo sábado, no Bosque das Arapiracas. O horário para a corrida? A partir das 15 horas estaremos concentrados lá no bosque, aguardando as crianças, as famílias, idosos, adultos. Então é uma corrida que envolve todo mundo, que dá para todo mundo participar justamente com o objetivo da inclusão social. Agora, Maria, a questão das inscrições, estou sabendo que já está quase encerrando aquela cota estabelecida pela Pesta Lozzi. Dá tempo ainda da turma fazer as últimas inscrições para participar dessa corrida? Dá tempo sim, Walter. Esse ano estamos aguardando 500 atletas para a 6ª Corrida Azul, então é um número bem significativo, mas já estamos nas últimas inscrições. Então, quem ainda não realizou sua inscrição, corre no site da Contime ou entra em contato aqui com a nossa instituição, que a gente pode realizar sua inscrição pelo WhatsApp, que é no número 99928-9651, ou através do site da Contime. Qual o valor da inscrição, Maria? Adulto está no valor de R$ 80,00 o individual. Se for grupos, equipes, a partir de 10 atletas, a gente está com um desconto, fica de R$ 70,00 cada um. Criança, a partir de R$ 60,00. Idoso tem o desconto, fica de R$ 40,00, só paga meia, né? Então, a partir de 60 anos, só paga meia, que fica no valor de R$ 40,00. Então, a gente tem um desconto também para os pacientes da Pestalose, que fica no valor de R$ 40,00 também. Então, é uma corrida que abraça toda a família. O kit, para participar da corrida, o que tem nesse kit? Qual o momento da entrega do kit? O kit será entregue a partir de sexta-feira, no dia 5, aqui na Pestalose. E compõe o kit a camisa, uma mochila, ele terá direito a água, o kit fruta, medalha, no dia do evento. E vai concorrer também ao troféu de primeiro, segundo e terceiro lugar. Logicamente, em cada categoria é correspondente. Agora, uma coisa que a gente observa, a corrida Pestalose, ela vem chamando a atenção pela sua grandiosidade quando se trata da inserção social. A importância dessa corrida, enfim, do esporte envolvido com as ações que aqui acontecem. Isso mesmo, Valter. O objetivo da Pestalose, enquanto instituição social, é abraçar essa sociedade. É fazer com que a sociedade enxergue a Pestalose como um instrumento de inclusão social, que trabalha para a pessoa com deficiência, né? Então, a Corrida Azul, ela tem, ganha uma tradição na nossa cidade, aqui em Arapiraca. Recebe atletas de vários municípios e até outros estados aqui do Nordeste, né? Então, com o objetivo maior que é a inclusão social. Tratando sobre o autismo, falando sobre o diagnóstico, o tratamento. A importância da pessoa com autismo ser incluída na sociedade, nas escolas, na reabilitação. Então, o objetivo da Corrida Azul é disseminar essa informação sobre o autismo. Então, aproveita e reforça o convite para sábado, a partir das 15 horas, no Bosque das Arapiracas. É isso aí. A partir de sábado, dia 6 de abril, a partir das 15 horas, estaremos no Bosque das Arapiracas. Aguardando vocês para participar da sexta Corrida Azul. Essa aqui é uma corrida que é muito bacana, muito bonita, que envolve a família, né? Que traz para a nossa sociedade essa discussão tão importante sobre o autismo. E que vai ser lá no Bosque, que é um ambiente muito agradável, ao ar livre. Então, todo mundo está convidado. Venha participar com a gente. Muito bem, Ailton Avelis. A gente agradece aqui a assistente social, Maria Ferro, falando da importância desse evento. E, lógico, reforçando o convite para que toda a sociedade possa cumprir com o seu papel social. Mas também cuidar da saúde, participando da corrida no próximo sábado. Eu giro com a informação em nome de Azul Atacarejo, onde tem preço e serviço. Vem com a gente, segue o líder e também da panificadora São Jerônimo. A maior variedade de pães, bolos e biscoitos do estado de Alagoas. Ailton. Das 5 às 9 do...